Enfim, eu e ele novamente, será que hoje vem a boa? E aí, minha família, a vibezinha do estúdio rendeu hoje daquelas coisas, gravamos três songs, tá ligado? Tava mó cota sem vir no estúdio, tava com saudade dessa parada aqui, pibate. E logo menos, temos novidades pra vocês, tá ligado? Tô ficando atento aí nessa porra, quem tá ligado, quem pegou a visão, pegou, quem não pegou, não pegou, mas é isso, bora que marcha no progresso.